E aí, Shirley. Fala, Shailão. Aqui. Aquela família tá olhando pra gente. Qual que foi? O que é homofobia? Aí, 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 aí. Tô de olho aí, hein? Qual é aquele pombo ali? O que é, hein? Vou meter a mão nessa cara dessa porra desse pombo. É homofobia agora, não pombo, pô? O que é isso, Shirley? Me segura, bom. Calma, gata. Qual é, pombo? Nossa, o tempo tá feio, Shirley. Vou dar porrada no primeiro meteorologista que passar, hein? Dá mesmo. Ih, olá o cachorro numa piscininha. Ai, que um ovo fica numa piscininha. Papadinha. O que é isso? Ai. Qual foi? Qual é, irmão? Qual é dessa equipe de filmagem aqui? Qual é dessa equipe aí? É a equipe documentário de homofobia agora? E o que é? Olha a cara do otário aqui. Vou contar até três pra meter a porrada em vocês, hein? Tá correndo, se não perde a câmera. Otário. Calma, Shirley. Você vai namorar aqui nessa porra? É, Shirley. Caralho. Ai, quase caí. E essa vara no torrado, rapaz. Ai, que fofinho o cachorro. Ai, irmão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Coé, tá filmando de novo, irmão? Falei pra tu não filmar essa porra? Qual é que é, cara? Tá comendo pra caralho. Enfia essa vara nele, amor. Enfia essa vara. Pega ele, amor. Pega ele. 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 Pega ele.